Bom dia a todos! Hoje é uma nova oportunidade para vivermos nossos sonhos, para abraçarmos nossos desafios e para celebrarmos nossas vitórias, grandes e pequenas. Que este dia seja uma jornada de crescimento, de aprendizado e de gratidão. Lembrem-se de que cada nascer do sol traz consigo a promessa de um novo começo, a chance de recomeçar e de fazer diferente. Não deixem que os obstáculos os desanimem, pois dentro de cada desafio reside uma oportunidade para aprender, crescer e se tornar mais forte. Mantenham seus corações abertos para as possibilidades que o dia oferece e suas mentes focadas nos objetivos que desejam alcançar. Acreditem no poder dos seus sonhos e na força que têm para transformá-los em realidade. Então, levantem-se com determinação, sorriam com confiança e enfrentem o dia com coragem. Vocês são capazes de alcançar tudo aquilo que almejam, basta acreditar em si mesmos e perseverar. Que este dia seja repleto de momentos de alegria, de inspiração e de gratidão. Que cada desafio que enfrentarem os fortaleça e cada conquista os encha de orgulho. Tenham um dia maravilhoso e cheio de realizações. Segue alguns pensamentos que podem ajudar no seu dia a dia. Acredite em si mesmo e tudo será possível. Paulo Coelho Paulo Coelho, renomado autor brasileiro, nos lembra da importância da autoconfiança. Quando acreditamos em nós mesmos, somos capazes de superar obstáculos e alcançar nossos objetivos mais ambiciosos. O que você faz hoje pode melhorar todos os amanhãs. Ralph Marston Ralph Marston, autor e palestrante motivacional, enfatiza a importância da ação no presente. Cada pequeno passo que damos hoje pode ter um impacto significativo em nosso futuro. Portanto, é crucial agir com intenção e determinação. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Robert Collier Robert Collier, autor de Autoajuda e Desenvolvimento Pessoal, destaca a importância da consistência e da persistência. O sucesso não é alcançado por um único esforço monumental, mas sim pela acumulação de pequenas ações realizadas consistentemente ao longo do tempo. A jornada de mil milhas começa com um único passo. Lao Tse Lao Tse, filósofo e fundador do taoísmo, nos lembra da importância de dar o primeiro passo em direção aos nossos objetivos. Mesmo as maiores jornadas começam com um passo simples. É necessário coragem e determinação para começar, mas cada passo nos leva mais perto do nosso destino. Você é o mestre do seu destino. Você é o capitão da sua alma. William Ernest Henley William Ernest Henley, poeta inglês, nos lembra do poder da autodeterminação. Somos responsáveis por moldar nossas próprias vidas e determinar nosso próprio destino. Não devemos permitir que circunstâncias externas nos impeçam de alcançar nossos sonhos e aspirações. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Por gentileza, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e conhecidos. A seguir sugestões de mais vídeos para continuar assistindo. Sucesso, saúde e vitórias para todos nós! E aí E aí Obrigado.